Olá, boa noite, tudo bem? Quarta-feira, 27 de agosto, dia da sabatina de Rodrigo Janot lá no Senado. Um dia inteiro de questionamentos dos senadores, enquanto havia a sabatina. Já esquentava nas mãos do ministro Teori Zavascki, lá do STF, a segunda lista do procurador. Pois bem, Janot, claro, sem dificuldades, ficará onde está, na chefia do Ministério Público e com a ajuda estratégica de Renan Calheiros. O senador Collor de Mello também deu xiliques, hoje também sem surpresas. E no final das contas, só ajudou Janot. Final de contas, gente, críticas de Collor são elogios aos ouvidos de qualquer cidadão de bem. Mas o circo, armado pelo senador do PTB de Alagoas, acabou embolando um pouco o meio de campo e dificultou o desenrolar de uma sabatina mais séria. E pautada no fundamental, o tal acordão entre o Planalto, Janot e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Aconteceu ou não? Por que Renan, que era o grande inimigo de Janot ontem, agora virou colega? Por que ele foi poupado no primeiro pacote de denúncias que atingiu em cheio Collor e Eduardo Cunha? Renan, que é o encrencado geral da República, será denunciado agora? E com que tipo de denúncia? Do tipo água com açúcar? Haveria uma espécie de agradecimento por seus trabalhos bem feitos na ajuda a Janot e ao Planalto? Essas perguntas deveriam ter sido respondidas para o bem de Rodrigo Janot. E não respondidas com frases de efeito do tipo Ora, para fazer um acordão eu tinha que combinar com os russos. Ou pau que bate em Chico, bate em Francisco. E quanto ao demais, eu gostaria de lembrar, senhores senadores, que não há futuro viável se condensendermos agora com a corrupção. Não há país possível sem respeito à lei. O que tem sido chamado de espetacularização da Lava Jato, nada mais é do que a aplicação de princípio fundamental de uma república. Todos são iguais perante a lei. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, como diz na nossa terra, senador Aécio Neves. É isso aí, Janot. E todos, são todos, inclusive e principalmente a presidente da república. Não pode existir encontros reservados entre a chefe do governo, que está encrencado, afundado em denúncias de corrupção, que pode inclusive ser caçada com o chefe do Ministério Público, que por dever de ofício pode denunciar os integrantes desse governo, inclusive a chefe desse governo. Mas tais explicações deixaram a desejar. Collor fez a baderna generalizada, agiu com o fígado, enquanto parte dos senadores agia com a palavra empenhada a Renan. E claro que é muito leviano afirmar que houve o tal acordão com a ajuda de Janot, mas é lógico e racional afirmar que as posturas mudaram, e muito, e que as explicações são necessárias para o bem de todos, inclusive de Janot. Por ora, tudo continua com mudantes. Renan comandando o Senado, ele que ajudou a reconduzir Janot, que por sua vez, dizem as más línguas, tentará salvar Renan, que por sua vez tentará salvar Dilma, que cá entre nós dificilmente terá salvação. Mas sabe como é. Em política, até as vacas voam. O inimigo de ontem é aliado de hoje. Agora a expectativa é para saber quem compõe a segunda lista de Janot. Quem está lá? E para que tipo de investigação? As respostas que deveriam ter vindo hoje virão com a divulgação da segunda lista. Os grandões do Planalto também serão investigados? Ou no campo da mesmice? Tudo fica exatamente como agora. Até quando vão segurar uma bandeja de gelatina para segurar um governo flácido? Corrupção, meus caros, tem a participação de corruptos e corruptores? Claro que além de empreiteiros, há políticos nessa história e gente que manda, que tem poder, que tem caneta. E não só no executivo e nem só no legislativo, mas nos dois poderes. Claro que eles não se restringem ao denunciado Eduardo Cunha e à figura patética de Collor de Melo. Claro que tem gente que recebe o cheque dentro do Planalto. Que venha a próxima lista. Aqui em TV, já teve de oveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Amanhã a gente se vê às 11 da manhã. Espero você.